O casamento de vocês faz parte dos planos de Deus, foi Ele quem os escolheu um para o outro, Ele os preparou um para o outro, foi Ele quem os colocou um no caminho do outro. Nada acontece sem que Deus não queira, tudo é resultado, tudo é fruto da providência divina em nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto 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 É tão grande o que eu sinto por você, é tão complexo e ao mesmo tempo é tão simples, né? Você é um presente que a vida me deu, que Deus e Nossa Senhora me deram. Você é um ser humano incrível, que todos os dias eu agradeço a Deus por ter me dado você de presente, por ter me dado a oportunidade de dividir a minha vida como uma pessoa tão incrível. Minha vida ganhou sentido com você.